Perdendo cristãos e cada vez mais público, a Disney se autodestrói e leva a Marvel junto com ela. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar sobre esse tema da Marvel, a Disney. A Disney tá acabando com tudo, mas olha só, antes de chegar no tema, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, botãozinho vermelho, e se você puder, ativa também o sininho. Cada vídeo que tá sendo lançado aqui vai te ajudar. Bom, a Disney tá acabando com a Marvel, né? A Marvel tava indo muito bem, os Vingadores, Iron Man, Thor, tava tudo beleza, até entrar a Disney. No começo até a Disney entrou de boa, devagarzinho, mas agora se tornou impossível. Se tinha pouco cristão vendo os filmes da Marvel, agora então tá ficando bem difícil. Ontem eu coloquei pra ver o Doutor Estranho e o Tempo da Loucura, se eu não me engano é esse o nome, é o mais novo do Doutor Estranho, e no meio do filme eu tive que parar de ver, porque tava absurdo. Pra começar, a Disney tá colocando com força, massivamente, a ideologia de gênero nos filmes. Então, eles têm uma cartilha que eles precisam colocar, parece que até 80% dos filmes eles precisam inserir alguma coisa de ideologia de gênero. E, como a gente já sabe, a parte de liderança da Disney, ela é assumidamente LGBT. Inclusive, a neta do Walt Disney, que inclusive o Walt Disney deve estar se revirando no túmulo, porque estão destruindo aquilo que o cara construiu, aquilo que o cara fez com tanta maestria, tá sendo destruído por causa da galera que assumiu a Disney agora, totalmente LGBT. A Disney tá colocando em todos os seus filmes e desenhos coisas de ideologia de gênero. Então, não pasme se você estiver vendo com seu filho e do nada tiver um beijo de duas mulheres ou dois homens, né? Inclusive, o spin-off do Toy Story, que é o Lightyear, né? Que é o nome do filme do Buzz Lightyear, ele teve um beijo lésbico. Inclusive, a estreia mundial, deixou de ser mundial, porque ele foi proibido de passar em 14 países. E eles, mesmo assim, decidiram lacrar. Inclusive, como a frase diz, quem lacra, não lucra. E é exatamente isso que a Disney bancou. A Disney tá bancando, não. Eu coloco a ideologia de gênero, mas não deixo de passar isso, porque eu quero passar. O que a Disney quer agora é o seguinte, não interessa se eu perder dinheiro. O negócio é passar a ideologia de gênero pra frente, principalmente pras crianças. E a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer, não se esquecerá dele. O que é que acontece? A criança aprende o quê? Ideologia de gênero. Aprende que dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, absolutamente normal. Inclusive, nesse filme do Doutor Estranho, tem a menina que é a America, a America alguma coisa. Cara, eu fiquei tão chateado, porque, olha, obviamente você sabe que eu gosto de super-heróis, né? Tá aqui atrás, você vê ali, tem mais Marvel do que DC. Principalmente os Vingadores, eu gosto muito dos caras. Mas eu gosto de Marvel, eu gosto de super-heróis, mas eu sou apaixonado por Jesus. E isso me faz com que eu tenha que colocar na balança, às vezes, aquilo que eu tô vendo e aquilo que eu tô ouvindo. Então, quando chegou na metade do filme, não deu, cara. Porque eles estão envolvendo magia, estão envolvendo bruxaria, estão envolvendo lesbianismo. Então, tá bizarro. A garota, ela chega e tem um acesso ali às memórias dela e ela consegue viajar pelo multiverso. Então, quando ela consegue ver ali as memórias dela, tipo, ela chegou num multiverso em que tinha uma máquina que via os seus sonhos, né? As suas memórias. E passava isso num telão. Muita gente ia ter problema se acontecesse isso, né? É claro! Mas, enfim, aí a menina, ela chegou e colocou lá, ficou em cima da base e ali passou no telão as memórias dela. E a memória dela, ela saindo do multiverso dela, né? Do planeta dela e ela viu os seus pais. Mas não, não eram seus pais, eram suas mães. Exatamente, não tinham pai. Eram duas mulheres. Ela falou, ah, é minhas mães. Então, incutindo na cabeça da pessoa que tá vendo, tudo bem que Marvel é um negócio muito mais pra adulto. Mas muita criança acaba vendo. E aí, vendo que ela tem duas mães, ué, não teve um pai, então ela nasceu de duas mães? Bem, a questão é que a Disney quer incutir isso na cabeça, principalmente das crianças. E aí, eu até deixei, né? Porque eu gosto e tal. E aí foi passando. Só que a Wanda, ela se transformou, pirou o cabeção. Inclusive, eu vi lá o seriado da Wanda, tá? Da Wanda com Vision. Muito legalzinho, bacaninha, mas tava começando a mudar as coisas. Só que agora, a Wanda pirou o cabeção e simplesmente virou a bruxa amada, a história. Só que não é só isso. Ela tá mexendo com bruxaria, coisa séria. E, inclusive, no filme inteiro, até metade do filme, pelo que eu vi, aparece pentagrama. Aparece coisas muito sérias. Eu fico até arrepiado. Pois é. Então, passa muita coisa, passa pentagrama, passa parada de sangue, passa ela se contorcendo. Você vê, literalmente, que a coisa saiu do eixo. Então, assim, sinceramente, a Disney tá se destruindo. E o pior, tá destruindo a Marvel. Cara, a Marvel, que era tão bacana, o próprio Stan Lee deve estar se removendo no túmulo por causa daquilo que eles estão fazendo com a Marvel. Cara, não precisa passar ideologia de gênero. Não precisa passar bruxaria. Não precisa passar esse tipo de coisa pesada, bicho. E o pior, depois... Você, se é cristão, você sabe como é que a coisa funciona. Parece coisa de maluco, né? Mas não, cara. Isso vai pra tua casa. E o pior é que eu tava assistindo dentro do meu quarto. Então, ou seja, eu tive dois trabalhos. Um, assistir até a metade. E o segundo, ficar incomodado, o Espírito Santo incomodando aquilo ali. Pra você, de repente, pode parecer loucura. Mas, olha só, eu prezo muito pelo Espírito Santo. Eu prezo muito pela presença de Deus. E eu sei quando a coisa tá mexendo. Se você não acredita em espírito ruim, se você não acredita nesse tipo de coisa, cara, lamento. Porque tem muita coisa na tua vida que você deve estar passando sem necessidade. Porque quando você conhece as coisas e a Bíblia fala em Mateus 13, 19, você só desfruta daquilo que você entende. Se você não entende algumas coisas, você não desfruta. Então, tem poderes. Se você pensa que ser cristão é só ir pra igreja, bonitinho, sair e tal, viver direitinho, cara, você tá redondamente enganado. Existe poder e autoridade. A Bíblia fala que Paulo falou, eu venho vos pregar Deus, sabedoria de Deus e poder de Deus. Então, a coisa é muito mais além do que você pode imaginar, tá? Se o demônio consegue fechar a porta, abrir porta, consegue se teletransportar, se consegue fazer essas coisas, isso é poder, tá? Isso é poder. Se o demônio consegue fazer essas coisas, cara, o Espírito Santo faz e ainda melhor, tá? A Bíblia fala que Tiago, ele tava num lugar e aí Deus fala com ele pra ele ir pra outro lugar e ele é teletransportado. Pois é, a Bíblia também tem teletransporte, só que é do céu, tá? Quando você fala, ah, Rico, pô, mas o crente pode ver super-herói e tal, tem um card aqui, ó, se o crente pode ver super-herói, que super-herói é do diabo. Bom, a questão é, o Espírito Santo, ele mexe com a gente e aí você sabe. Disney tá acabando com a própria Disney, tá afundando, tá? Cada vez mais. Inclusive lá tá tendo uma briga, porque a Disney faz parte quase de uma cidade inteira, mas aquilo lá tem dono, né, e tal, mas eles pagam também, enfim. Isso aí já é outra história, inclusive tá aqui também o vídeo, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá falando aí sobre essa briga lá deles e tal, por causa da ideologia de gênero. LGBTQIA+, agora tem até um monte de outros, enfim. Cuida do seu filho, cara, em nome de Jesus, cuidado com o que ele tá vendo. Se você é cristão, pelo amor de Deus, vê o filme antes, sabe como é que é, porque, cara, se eu estivesse no cinema, eu ia ter que sair no meio do filme e ia perder meu dinheiro. Então, cara, em nome de Jesus, cuidado, principalmente com o que tá saindo da Disney. Cuidado com a Disney. Se possível for, é da Disney, nem mostra pro teu filho, porque isso vai fazer mal pra ele. Essa criança, olha lá, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer, não se esquecerá dele. O que ela tá vendo agora, ela não vai se esquecer, tá? Isso é uma regra. Você fica botando um filmezinho pro teu filho ver e tal, desenhinho. Muitas crianças estão passando muita coisa. Inclusive, dá uma olhada nesse vídeo aqui, se você tem filha com menos de 12 anos, menos de 12 anos. Ó, dá uma olhada nesse card aqui. Isso aqui é muito sério, tá? Aquilo que o TikTok tá fazendo com a vida das meninas, principalmente as meninas. Coisa muito séria. Tem gente pagando aí pra, enfim, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, protege as nossas crianças. Protege a nossa mente, Senhor, pra que a gente possa identificar. A palavra do Senhor diz que o Espírito fala com o Espírito. Então, que o teu Espírito fale com o nosso Espírito, assim como foi comigo ontem, pra que a gente não polua a nossa mente, não traga esse tipo de coisa pra nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, nos blinda. Fala conosco, Espírito Santo, que a gente não perca, que nós não percamos o Espírito Santo. Assim como disse Davi, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica no vermelhinho aqui. Compartilha esse vídeo com o máximo de pais que você tiver, cara. O máximo de pessoas que você tiver, pra que elas possam saber desse tipo de coisa. O mal que a gente tá correndo. Se a gente não ficar ligado na Disney, até onde a gente vai suportar, né? O que vai acontecer com a nossa vida. Parece inofensivo, mas é sério, beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.